Música Empresas de varejo que não estão no mundo virtual estão perdendo mercado para as concorrentes. Mas hoje, cada vez mais as empresas dativas digitais também precisam se instalar no mundo físico. Foi o que fez o Google ao abrir sua primeira loja física em Nova York, nos Estados Unidos. O espaço reflete toda a abordagem que a empresa adota em seus produtos, com foco na utilidade que eles têm para as pessoas. A loja física do Google aqui em Nova York serve como uma espécie de showroom da marca. Tem dispositivos à venda, como fone de ouvido, por exemplo, além de itens de coleção, como camisetas, bonés, canecas com a marca Google estampada. Os clientes também podem vir aqui para tirar dúvidas e consertar equipamentos que já tem em casa. A loja tem uma atmosfera tecnológica, mas também é muito acolhedora e convidativa. Esse movimento que o Google está fazendo de vir para a loja física e tudo que envolve o lar, os aparelhos que estão dentro do lar, é muito interessante. Eles estão com a marca Nash, tanto para câmeras de segurança, como toda a parte de ar-condicionado, de conectividade do lar em geral. Então, isso está muito interessante. A gente tem também toda a parte de Google TV e o YouTube TV, que são os serviços de televisão e streaming do Google, que também é bastante interessante. E toda a parte de telefonia também conectada. A sustentabilidade também se faz presente com força no espaço. Todos os elementos da Google Store foram selecionados sob esse aspecto. O verniz das paredes, por exemplo, é de uma nogueira cinza suave de origem responsável. Cada luminária é eficiente em termos de energia e os móveis são de madeira e cortiça.